A religião Bahá'í, comumente chamada de fé Bahá'í, ensina o valor de unidade e igualdade a todas as pessoas. Seus seguidores, conhecidos como Bahá'ís, acreditam que Bahá'u lá, fundador 1817-1892, é o profeta enviado por Deus, semelhante à vinda de Jesus e Malmé. Eles acreditam em um único Deus, entretanto, é ensinado que todas as religiões são manifestações de Deus, através de seus fundadores, Krishna, Abraão, Buda, Moisés, Jesus e Malmé. O fundador declara que a fé Bahá'í inaugura um novo ciclo profético, posterior às outras religiões. A fé Bahá'í é a mais jovem das grandes religiões mundiais. A maioria dos seguidores vivem na Ásia, 3,6 milhões, na África, 1,8 milhões, e na América Latina, 900 mil. De acordo com algumas estimativas, o Brasil possui 60 mil seguidores. Com origem no Oriente Médio por volta do século VIII a C, o judaísmo é composto por três ramos principais, o judaísmo ortodoxo, conservador e o reformista. Embora sejam semelhantes, eles divergem em elementos relacionados à interpretação bíblica e práticas específicas. Ela é uma das três principais religiões abrahâmicas, e pela definição é religião, filosofia e modo de vida do povo judeu. Trata-se de expressão do relacionamento e da aliança desenvolvida entre Deus com filhos de Israel, de acordo com judeus religiosos. O judaísmo ocupa a nona posição entre as dez maiores religiões do mundo. O espiritismo não é de forma exata religião, porém compõe esta seleção. As bases da doutrina ensina que os espíritos sobrevivem depois da morte e habitam temporariamente corpos físicos em várias encarnações. A origem é na França, com expansão pelo mundo partindo da publicação de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Atualmente, a doutrina está presente em 35 países. A maior comunidade espírita é a brasileira, sendo 4,8% do país espírita. O psiquismo é pouco difundido, porém ocupa a sétima posição entre as dez maiores religiões do mundo. A fundação desta doutrina monoteísta foi no século XVI pelo guru Nanak, com base em seus ensinamentos. Esta religião nasceu na província de Pandjabi, Índia, com grande parte dos adeptos vivendo ainda pelo local. No entanto, eles estão distribuídos em várias partes do mundo, sobretudo em países de língua inglesa. A religião cristã e o islamismo é de longe a maior do continente africano, mas a Éfrica possui algumas crenças e práticas tradicionais de seu povo. Elas são diversas e incluem várias religiões étnicas. Nenhum livro rege a crença, mas seus seguidores acreditam em uma Criador Supremo, crenças nos espíritos, veneração dos mortos, uso de magia e da medicina tradicional. Ao todo, as religiões tradicionais africanas estão presente em 43 países distribuídos pela África, e foram estimados em mais de 100 milhões de seguidores. Trata-se de termo utilizado para a descrição de complexa interação entre diversas religiões e tradições filosóficas, com prática na China. Os adeptos juntam credos e práticas de várias doutrinas, como o Budismo e o Taoísmo. Entre as práticas em comum, estão a veneração das forças da natureza e dos antepassados, o exorcismo das forças prejudiciais e a crença na ordem racional da natureza que pode ser influenciado por seres humanos e seus governantes, bem como espíritos e deuses. Os adeptos representam em torno de 6% da população do mundo. Esta doutrina tem como base o ensinamento do Siddhartha Gautama, Buda de 600 a.C., com procura pela realização plena da natureza humana. A existência é um ciclo contínuo de morte e renascimento, e as vidas presentes e passadas são interligadas. O Budismo é a principal doutrina em muitos países do Sudeste Asiático, como Tailândia e Camboja. Já no Japão, esta doutrina simboliza a segunda maior religião. No mundo, é a quarta maior religião em número de seguidores. O Hindu é um Dharma indiano, com abrangência de seitas e variações monotestas e politestas, em ausência de corpo único de escrituras ou doutrinas. Conhecida como a religião mais antiga do mundo, estudiosos consideram o hinduísmo como uma fusão de várias culturas e tradições indienas com diversas raízes e nenhum fundador. Os hindus são mais de 80% da população da Índia, isso explica o fato de ser a terceira maior religião do mundo em um país tão populoso. O Islã teve seu início na cidade de Meca no sétimo século. Os fiéis acreditam que o profeta Muhammad, Maomé, que viveu entre 570 a 632 de seu último profeta enviado por Deus, Allah. Os muçulmanos creem que o livro sagrado do Al-Qurã é a palavra literal de Allah revelada ao profeta ao longo de 23 anos. Os muçulmanos representam a segunda posição, entre as dez maiores religiões do mundo com 1.8 bilhões de seguidores, ou 24% da população mundial. O Islã é a religião de mais rápido crescimento no mundo. De acordo com projeções, a partir de 20 anos, os muçulmanos vão representar mais de um quarto da população do mundo. Se essa condição ocorrer, a quantidade de muçulmanos nos Estados Unidos vai ultrapassar, de maneira dinâmica, o dobro, a França e Bélgica serão mais de 10% islâmicas. O cristianismo começou há mais de 2 mil anos, com poucos seguidores até se tornar a religião mais popular do mundo. A fé é baseada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi enviado para salvar a humanidade do inferno. Apesar do crescimento de várias religiões, o cristianismo é líder nesta seleção, das dez maiores religiões do mundo com 2.3 bilhões de seguidores, constituindo quase um terço, 31%, da população da Terra. Mas, os seguidores desta doutrina apresentam uma significativa mudança de perfil. Dois terços dos adeptos estavam pela Europa, há um século. Atualmente, os europeus são somente um quarto dos cristãos. A África subsaariana é a região em que mais cresceu o cristianismo no último século. A informação interessante é que de 1910 para os dias atuais, os cristãos dessa região saltaram de 9 para 516 milhões de seguidores. Atualmente, o cristianismo é a maior religião do Brasil. Atualmente, o cristianismo é a maior religião do Brasil.